Em parafatologia, página 21, quarta linha de baixo para cima, poderia ampliar as retrocenhas retrocognitivas ainda vivas, representadas pelas árvores milenares? Então, essas retrocenhas, quando você, por exemplo, identifica uma região, um local, aquela árvore que você teve contato em retrovidas. Então, a presença da árvore já é um fator desencadente de rememoração. Então, mesmo assim, por exemplo, você vai caminhando pelo ambiente e você desconfia, comentei agora há pouco assim, de que há uma trilha por aquele local. E aí, o acoplamento, provavelmente, com aquela trilha e com as árvores que estão ali, eles vão te facilitar a ter rememoração de vidas que você teve ali. Então, é a questão de investigar quais são esses ambientes, visitar essas cidades, por exemplo, fazer experimentos. E aí, você, passando por esses locais, você provavelmente vai ter algum tipo de rememoração específica. Agora, quando é uma árvore específica, aí a coisa, ela fica mais forte ainda. Porque tudo indica que você, se você conviveu naquele local, vai ficar impregnado com as suas energias. A gente estava falando agora há pouco que a árvore assimila a energia da pessoa. Então, veja, se você conviveu ali anos de uma retrovida, de uma vida passada, aquelas energias devem ficar, de alguma forma, registradas ou imantadas naquela árvore. E se há um processo de comunicação, como a gente tem visto, das plantas reconhecerem, por exemplo, já se fez experimentos que as plantas reconhecem o agressor, quando, depois que passa, por exemplo, várias pessoas, aquela que agrediu, ela reage de uma forma diferente. Então, bioquimicamente, ela reage e mostrando que há uma detecção. Então, veja, se isso ocorre numa vida, num experimento simples, veja bem, então, pensa bem numa árvore que já está há séculos, você interagiu com aquela árvore, no mínimo, por exemplo, durante uma vida, conviveu. Então, na hora que você volta à força daquele reconhecimento, sem dúvida que dá alguma repercussão fisiológica. Então, claro que isso aí vai variar de pessoa para pessoa, a sinalética de cada um, o acesso à memória, como é que está. Então, claro, isso tudo vai variar. Mas, sem dúvida, algum efeito parafisiológico, ou seja, com as energias e com a memória da pessoa, isso, sem dúvida, é que deve ocorrer. O problema é a gente estar atento a se investigar e procurar rastrear isso, fazer pesquisa. Professor Valdo, poderia comentar, por favor, o item 17, página 2, do seu PAC, né? Fé. Fé. No século XXI, a fé ainda é o produto que mais dá lucro dentre todas as transações comerciais e industriais, por ser o maior tóxico existente. A fé é um tóxico, é a fé que tem feito muita guerra por aí afora. E outra coisa, é o que faz a maior lavagem cerebral na Terra. Então, a fé também dá muito dinheiro. Vocês veem, você vê agora que os evangélicos, eles agora estão esperando a volta do Cristo. Agora, eu já perguntei aí para alguns deles o seguinte, o Cristo que eles estão esperando que vai voltar é para eles ensinarem ao J. Cristo a fazer, vamos dizer, cobrança daquilo que ele faz. Porque eles mexem e cobram tudo. Falam que é isso, que aquilo não é tudo dinheiro, estão ficando cada vez mais ricos. Tem um cara aí que é o bispo lá, que está cheio de coisa, comprando tudo quanto é televisão, rádio, diabo. Então, a fé é uma indústria, a indústria da fé que é chamada. Do jeito que é a indústria da educação. Então, eu acho que eles devem estar esperando Jesus Cristo, porque Jesus Cristo não cobrava nada de ninguém. Deve ser para ensinar a ele que tem que cobrar, que a vida moderna é assim, que os evangélicos são desse jeito, são todos profissionais da grana. Quer saber do vinho metal, cifrão, não quer saber de outra coisa. Então, isso tudo é fé. Agora, você sabe, pouca fé ou muita fé, tudo é o café, não dá certo. Café também não é bom. De modo que é preciso demonstrar essa realidade. Extrafisicamente também, né, professor? É o maior péssico que existe. Não, e as consequências disso, extrafísico, são inúmeras, difíceis. É muita gente doida aí por causa do processo fanativo religioso. Tudo é fé. É preciso a gente estar falando o que é que se passa com isso, por aí afora. Foz do Iguaçu tem energia. A energia das nossas águas, dos nossos ventos, das nossas matas e animais. A energia de nossa gente, de nossa história, de nossa diversidade. Dia e noite, Foz é energia. A escolha ideal para materializar uma iniciativa pioneira no planeta. Uma comunidade voltada à pesquisa da consciência de modo integral, considerando as bioenergias, as vidas anteriores, as múltiplas dimensões e seus diversos veículos de manifestações, além do corpo físico. Estamos falando da conscienciologia, ciência proposta pelo pesquisador independente, autor e professor, Valdo Vieira. Uma abordagem que conquistou o reconhecimento internacional, trazendo a consciência ao universo científico, na condição desafiadora de observador e, ao mesmo tempo, objeto das experiências. Assim surgiu o embrião da futura comunidade permanente de pesquisadores da consciência, o CEAEC, Centro de Altos Estudos da Conscienciologia, fundado em 1995 na região do Tamanduazinho. Hoje, aquela área recebe oficialmente em Foz o nome de Cognópolis, o bairro do conhecimento, e recebe conscienciólogos de várias partes do mundo. Um grande polo atrator de intermissivistas, aqueles que estudaram em cursos especializados para cumprir as programações de vida com que se comprometeram antes de seu nascimento nesta dimensão física. O CEAEC foi o primeiro e continua sendo o mais importante complexo de pesquisa na Cognópolis de Foz do Iguaçu. Ele abriga a Holoteca, com centenas de milhares de livros e artefatos do saber. O patrimônio científico da Holoteca é oferecido à comunidade de Foz do Iguaçu de maneira pública e gratuita. Também lá se encontra o Holociclo, que reúne os voluntários que se dedicam à linha de produção da Enciclopédia da Conscienciologia, trabalho coordenado pelo professor Waldo Vieira, que já rendeu a publicação de mais de 8 mil páginas. Em 19 de setembro de 2008, a Holoteca ganhou o projeto de sua nova casa das mãos do renomado arquiteto Oscar Niemeyer. Assim, o Mega Centro Cultural Holoteca será construído na Avenida Maria Pubiaki, ao lado do CEAEC. Atualmente, o projeto está em levantamento de recursos para a elaboração do memorial descritivo, o que é necessário para sua aprovação pela Lei Rouade. No Tertuliarium, diariamente, do meio dia e meia às duas e meia, o professor Waldo Vieira aplica seu curso de longo curso, aberto e sem pré-requisitos a todos os interessados, que podem participar presencialmente ou pela internet. O CEAEC, porém, não é o único complexo ali presente e a Cognópolis continua a crescer. O plano diretor para o bairro é formado por extensa área de preservação ambiental, condomínios residenciais e um centro empresarial e de convenções. O Discernimentum, que reúne organizações conscienciológicas de voluntariado e empresas de serviços. Muita gente não sabe, mas tudo isso foi e está sendo construído com a força do voluntariado. A Enciclopédia da Conscienciologia e o Mega Centro Cultural Holoteca compõem o eixo central da programação de vida da maioria dos intermissivistas que moram em Foz do Iguaçu.